Bom dia, quinto ano. Tudo bem, turma? Como é que foi o final de semana? Vamos iniciar uma nova semaninha aí, né? De estudos, avaliação. Vou explicar uma coisa pra vocês aí. A avaliação que tá lá no TEC Educar, eu coloquei dois links lá hoje, tá? Eu coloquei tanto a aula de hoje, que é a do dia 27, tá bom? Que é a nossa revisão ainda aí. E também eu coloquei lá a avaliação bimestral, tá? Do segundo bimestre. Então, vocês têm que ir lá nos dois links e baixar as duas atividades aí pra vocês fazerem, ok? Essa atividade que a gente vai ter essa semana aí de novo, a gente vai voltar àquelas atividades do quê? De agora, segunda e quarta-feira, ter duas folhinhas aí pra fazer as atividades. E na quinta-feira, fazer a correção delas, tá bom? Por que que a gente ainda não tá iniciando o novo livro? Porque a gente ainda tá dentro do segundo bimestre. E o livro se refere ao terceiro, correto? Então, só vou iniciar ele a partir do dia 3, que é semana que vem. Na outra segunda-feira aí a gente já inicia, que é quando a gente entra aí pro terceiro bimestre e fica de acordo com o nosso cronograma. Tá bom? Então, por essa semana, a gente vai trabalhar com essas folhinhas aí de novo. Então, acompanhe. Quem não puder imprimir, o que que vai fazer? Copia, tá? Se não quiser copiar, responde direto no caderno e tira uma foto e me manda. Teve muita gente que ainda não me mandou essas atividades, tá bom? Então, fiquem atentos aí pra me enviar. Eu vou explicar pra vocês as atividades que nós vamos ter que fazer aí. A primeira atividade que nós temos é o quê, ó? Número 1. Atividade de revisão hoje, dia 27. Esther escreveu no quadro abaixo o número da casa onde ela mora. O número onde ela mora é 905, correto? Uma das decomposições desse número é... Bom, se eu lembrar aqui o que é uma decomposição, se eu colocasse um número aqui, ó. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu colocasse o número 120. Eu sei que a decomposição dele é o quê? Primeiro eu vou usar o 1 aqui. O 1, ele é composto de quantas casas após o 1? Duas. Então, eu vou colocar dois zeros, correto? Mais. Vou usar o 2 agora. Coloco o 2. Quantas casas aí depois do 2? Uma. Então, eu vou usar somente um zero. Então, a decomposição do número 120 é o quê? É 100 mais 20, correto? Vamos fazer outro aqui, ó. Se eu usasse... Eu vou apagar esse daqui, tá? Se eu usasse uma ideia de 1.455. Vou primeiro usar a casa do 1, correto? Quantas casas vêm após o 1? 3? Então, vou preencher com três zeros. Ah, então o 1, ele ocupa a casa do 1.000 na decomposição. Sim. 400. Eu vou usar o 4. Quantas casas vêm depois do 4? Duas. 400. Então, bateu. 50. Só tem uma casa após o 5, correto? E como eu tenho o número último, o número também é 5? Ele é uma unidade simples. Pronto. Olha lá a decomposição feita. 1.000 mais 400 mais 50 mais 5. Então, no caso de 905, nós vamos ter o quê, ó? 900, correto? Que eu tenho duas casas após o 9. Mais o 5. Ah, lembram? O que eu tô passando aí pra vocês, essas atividades, são mais atividades do que a gente já viu. E agora a gente vai trabalhar com uma ideia da revisão de todas elas, correto? Então, vamos lá. Qual que bate com a minha resposta? 9 mais 0 mais 5? Não. Letra B. 9, 90 mais 5? Não. Porque daria 95. 9, 90 mais 5. Letra C. 900 mais 5? Olha, tá batendo com a minha resposta. Então, a correta é a letra C. Vamos ver aqui a letra B. A letra D. 900 mais 50. Não pode ser 900 mais 50. Porque daria 950 isso daqui. E a gente só tem 905. Então, tem que prestar muita atenção nisso daí. Que é uma coisa que vocês já sabem. Vocês já conhecem. Tá bom? Então, vocês têm aí, ó. O exercício 2. Que é uma ideia do quê? Um restaurante, foram servidos 123 refeições na segunda-feira. E 151 na terça-feira. E na quarta, 164. Tá? Considerando esses três dias, quantas refeições foram servidas no total nesse restaurante. Uma coisa que vocês têm que ver é o quê? Leitura e interpretação, tá? E a pergunta final. A pergunta final é o quê, ó? Considere esses três dias, vírgula, quantas refeições foram servidas, vírgula, no total nesse restaurante. Então, vou somar esses três dias, correto? Então, interpretação aí, coisa simples. Vocês têm a número 3, que a gente já trabalhou com tabelas e gráficos, tá? A número 4, ela também me exige uma ideia ali, ó. Vou ler só a pergunta final. Quantos pontos a equipe azul marcou no segundo tempo dessa partida? Já é uma ideia do quê? Soma, subtração, multiplicação e divisão. Entre as quatro operações básicas aí. Você vai usar uma delas só na número 4. E a número 5, a ideia da tabelas e gráficos, correto? Professor, só cinco exercícios? Sim, tá? Porque vocês estão na semana de avaliação aí, então eu quero um foco maior de vocês dentro da avaliação, tá? Então, leia, releia, estude antes de fazer essa avaliação. Não vai fazer avaliação com dúvida, correto? Vocês têm até quarta-feira pra me enviar aí. Tá bom, turminha? Então, é isso pra aula de hoje, tá? Eu vejo vocês quarta. Lembrando que quarta é o último dia da entrega dessa avaliação. Então, fica de acordo dentro dos horários das aulas de vocês aí. E lembra o papai e a mamãe também pra me enviar a prova. Tá bom, quinto ano? Tchau. Vejo vocês na próxima aula.